Oi gente, tudo bem? Tudo. Viemos aqui numa loja para comprar uma vasilha para colocar os besouros do Ken. A gente foi até Tóquio para comprar uns besouros e a gente viu agora que a terra, vieram os besouros, ela está com uma cor diferente. Eu tenho a terra em casa, mas eu fiquei pensando, é melhor eu colocar a vasilha também. Então eu saí de casa, gente, do jeito que eu estou. É do outro lado, meu filho está me chamando, eu vim para o lugar errado, conversando. Olha que legalzinho. Olha que legal esse ursinho. Oi filho, cadê você? Dois tecaí do currículo? Ou só? Uriel, meu filho está falando que não tem para vender, deve ter sim, em algum lugar, mesmo que seja em outra sessão. Quem falou que não tinha mais os Kabuto Mushi, é o Kabuto Mushi não, o Mushi Kagô, que é as vasilhas, onde coloca os besouros, mas tem sim essa parte. Tudo isso. Aí temos que escolher duas para a gente poder levar. O problema é que está pequeno, sabe, esses Mushi Kagô. Está muito pequenininho, então eu vou levar uma só e depois eu vou comprar pela internet. Oi filho. O que é isso? Se você quiser? Eu. Sou? Kabutomushi. Kabutomushi é o besouros. E aqui as coisas para o aquário. O Ken. Aqui está as coisas para o aquário. Como limpar. Tipo, é trocar água, né? A gente é tudo aí, sabe? Essa parte de peixinhos e tem um monte de aquários aqui. O aquário do Ken acabou quebrando aquele maior que tem lâmpada. Fiz uma gambiarra lá. Está funcionando. Eu quero ver até quando, né? Mas depois eu acho que vou ter que trocar ele também. Só que esses aquários aqui são de plástico. Então, tem um preço melhor. Só que o Ken tem é de lâmpada. E é de... Lâmpada não, gente. Ele tem a lâmpada. E também é de vídeo. E o preço é bem mais salgado. Até falei que eu prefiro esses mais simples assim, sabe? Esse aqui, por exemplo. Mas também está com preço caro, né? Ixi! Olha esse aqui. Um pecinho menor. Porque fica mais fácil para lavar, né? O outro é muito pesado que a gente tem. Então, tipo, é meio complicado para lavar. Bora, filho! Tem quem está aqui. Olha que caui! Olha, mãe! E... Bonitinho. Está dormindo. Olha, isso aqui, Janá. Aqui tem um monte de bichinhos. Nossa, o quê? Olha que bonitinho. Não, não. Nossa, o cheiro por aqui é bem forte. O que tem aqui que eu não estou vendo? O que tem aqui que eu não estou vendo? O que tem aqui que eu não estou vendo? Mas a mamãe não está vendo. Ah, está aqui embaixo do matinho. Está se mexendo aqui. Está com fome, parece. Mamãe? Hum. Sãozinho. Hum? Sãozinho. Hum. Essa é uma parte que eu gosto bastante, que é deles. Aqui tem bastante, muitos aquários, vários peixinhos aí diferentes. E falando em apartos, eu preciso de limpar o de casa. Olha aí, filho. Ken-chan, por aí, né? Por aí, Ken-chan, por aí, né? Por aí, Ken-chan, por aí, né? Por aí, Ken-chan, por aí? Ah, ok. Ah, ok. Esse aqui, o Ken-chan tem. E falando desse, ele está vestido aí hoje, Ken. Vai estar no sacanagem. Deixa eu estar aqui, o Ken-chan, por aí. Olha, quantos. Olha que bonitinho. Eu gosto desses. Tinha bastante desse daqui. Olha, o que é isso? Ah, eu estou. Eu estou. Vamos, olha aí. Tinha. E o Kukumari aqui. Aí está. Olha que diferente. Olha que gosto. Gosto. Obaque. Obaque. É peixinho fantasma que está dizendo. E é isso que viemos fazer aqui. É isso que a gente vai comprar. O Ken já cantou lá um passarinho. Mas não. Não vou levar nenhum passarinho para casa. Estava vendo essas lâmpadas. Queria muito. Mas eu queria uma que funcionasse, sabe? Geralmente, a gente compra essas lâmpadas solar, né? Elas não funcionam. Ou então, funciona assim por uns 20 minutos, 30 minutos. Depois, para. Aí já não compensa. Tem essas assim. Oi, Ken. Quem está falando que você colocar lá de fora, que vai vir um monte de mosquito, né? O problema não é esse. Que lá de fora, não tem como colocar essas lâmpadas. Porque não tem a tomada. Olha isso. Muito bonito. Que lindo aqui. Né? Olha que lindo, gente. Cada uma aí mais linda do que a outra. Nossa, hoje eu estou me sentindo estranha para me fazer vídeo. Acho lindas essas árvores aqui. Muito bonito. Eu sempre quis uma. Eu falando quem eu quero é essa árvore, né? E o Ken já estava longe há muito tempo, gente. O Renanay. Tá, mas o Renanay, né? O limão sempre chega, fica por aqui. Sempre chega. O limão sempre está por aqui. Mas não sei onde que está agora, não. Gente, está frio. Muito linda. Está frio, gente? Como está frio. Tempo bem gelado. Chegamos em casa. Oxe, o cabelo está revoltadinho hoje. E ó, compramos a terra. E agora vamos colocar aqui na vasilha. E esse aqui, quem você vai usar? A crema, está com uma. Está com uma de taxas, tem? Pode chamar da crema. É isso daqui, gente, que a gente comprou. Desculpa, filha. Me perdoa. É esse aqui que compramos, né? Está aqui. É um casal que compramos. Aqui só está a fêmea. Só que, de repente, isso aqui que colocamos aqui dentro, mudou de cor. E achei bem estranho. Mostra esse, filho, por favor. Porque essa é a cor, né? Essa aqui é a cor, ó. Está vendo? E, de repente, ficou assim com essa cor. Olha a diferença. É essa. Vamos colocar aqui do lado. Então, aí eu fiquei pensando. Oi, quem? Você vai colocar isso na cabeça, né? Aí, fiquei pensando. Tem alguma coisa de errado. Como eu fiquei preocupada de pegar isso aqui, sabe? Da outra vez, eu simplesmente tirei. E lavei. E voltei, né? Isso aqui novo, para a vasilha. Só que a fêmea acabou morrendo. Então, como eu estou preocupada, o que eu vou fazer dessa vez? Comprei essa daqui, que também é menor. Vou colocar aqui dentro. E vou pegar a fêmea e vou passar aqui para dentro. E esse daqui eu vou levar lá para fora. E hoje não. Mas amanhã, de manhã cedinho, eu vou lavar esse aqui bem. Jogar o que está aqui dentro fora para o lixo. E lavar bem. Colocar assim no detergente. Lava mesmo, sabe? Deixar de molho para depois poder usar novamente. Mas, enquanto isso, eu vou usar essa aqui que eu comprei hoje. Que compramos, né, Ké? Ok, Deus. E agora vamos fazer a casinha aí do besouro, né? Essa é a fêmea. Não podemos esquecer. A fêmea vai ficar assim. Essa fêmea, gente, deixa eu contar para vocês sobre essa fêmea. Essa fêmea, ela nasceu no mês nove. Ela começou a comer agora. Assim que a gente comprou. A gente comprou ela na terça, quarta, quinta, na... Kitsu, quem? O tabeiro rajmata. Kinyobi? Kinyobi, né? Depois que ela nasceu, que ela se transformou aí nesse besouro aqui, ó. Na hora que o Ken tirar ela aí, eu vou mostrar direitinho para vocês. E, ó. Depois que o Ken, ó, o Ken está colocando a terra. Terra não, essa é tipo uma serragem. Não sei como que eu posso dizer. Só começou a comer mesmo na sexta-feira. Aí, gente, colocamos água. A moça falou assim que a gente tinha que jogar água uma vez por dia para não deixar isso aqui seco, né? E na hora que começar a casar lá, eu acredito que vai ser lá para o mês 1. Porque o macho, o macho ainda não está comendo, tá? Ele ainda não está se alimentando. Eu não sei quando que ele vai começar a se alimentar. O corpinho dele, o corpinho dele está secando. E só depois que o corpinho terminar de secar, que ele vai começar a comer, por incrível que pareça. Enquanto isso, vai ficar sem comer. E a gente acredita aí que ele vai começar a comer somente no mês 12. Depois que ele começar a comer, vai ficar mais ou menos umas duas semanas. Só depois de duas semanas que ele começar a comer, aí pode sim juntar com a fêmea. Espero aí que a fêmea tenha aí bastante ovinhos para a gente aí poder fazer vários vídeos, né? O Ken gosta bastante. E esse besouro aí, ele tem um poesinho bem salgado, tá? Tem uns que custa 100 mil, tem uns que custa 130, 120. Depende aí daquilo que você quer procurar. Esse valor é na moeda daqui. Pronto, filho? Fez a casinha? Pronto, não. Não. Porra, mãe dele? A casinha vai ficar assim, por enquanto. Ó, bem quentinho. Quem colocou um pouquinho de água, tá? Aqui é só água mesmo. Não deu para filmar, gente. Desculpa, chamaram aqui na porta. Eu tive que ir lá atender. Enquanto isso, ele jogou um pouquinho de água. Dá para ver aí, né? É assim, você te coloca a mãozinha e você tem que sentir a água, né? Então, isso significa que aqui já está assim, a quantidade certa, né? Vai ficar assim, meio que grudando nas mãos. Ok. Agora ele vai lá. Tem um cheiro bem forte, né? Sem sentido igual. Sem sentido igual. Dá uma olhada, gente. Não, Ken, não mistura isso aqui com isso na cama. Olha, e o que é isso que está esquisito? Agora? Ah. Zero. Zero, dois mil e sete. Esse aqui é a gelatina, tá, gente? Eu pensei até que tinha alguma coisa unha aqui ou no canto. Dá para ver? Mas é a vasilha da gelatina. Tira o bizorrinho, por favor. Bizorrinho? Hum. O tzutiru, né? O tzutiru, né? Uh-uh. Irami? Mochi com o coireiro tzutiru, assim, porque tá na ilinário. Tô falando para ele que não colocar, não, esse matinho aí, não. Porque essa serragem, né? Porque vai que tá contaminada, né? E por mim isso tá contaminado, porque não tava assim. Ela não morde, Ken? Mas ela é forte em qual sentido? Ela machuca? Ela prende o dedinho? Não, 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 não. gente eu achava bonitinho sabe antes eu não gostava tá hoje em dia eu gosto eu cuido né mas quando quem tá aqui tipo assim como é dele não deixa ele se virar afinal de contas ele comprou pequena foi para ele cuidar né mas quando quem não tá e precisa aí dos meus cuidados com certeza eu cuido tem um pouco de receio né mas tá aqui gostosinho passar a mão só que não pode pegar muito porque diz que ela fica fraca né que pode morrer então deixa ela aí quietinha né quem foi cadê o macho é de macho macho e aí vamos mostrar também vou aproveitar agora a gente que a gente já tá aqui com isso na mão né vamos mostrar também o macho macho bem grandinho né eu nem sei só sei que porque assim é o maior deles né vou fechar aqui para não correr o risco inteiro vou só encostar essa tampinha aqui para não correr o risco macho tá aqui dentro abre para mamãe e filho eu abro aqui para vocês espera aí oi tudo bem olha que lindo é grande gigante esse aqui se pegar a sua mão ele corta né o dedo fora dizem que é super forte né quem e o biu a saiyonara deixou ele tá falando que essa parte aqui é um desse chifre cheio de bactéria né é bonito isso aqui ó é um tipo de frango é um tipo de frango que você quer que eu coloco aqui novos ele tá falando que como é cheio de bactéria e se morder né é o dedo fica muito inchado mas é É assim, bonitinho, dá para passar a mão. Uma maioia. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É como que fala, gente? É 13 desses. É 13 espécies. Ó. O significado é, a forma de viver a país. A forma de viver a país. Por exemplo, a país. Aqui. Aqui é um pedaço. É um pedaço, né? Sim. Mas, em outros países, a país, a país, a país, a país, a país, a país. Como sou e moram? Eu tô falando que depende do país que nascem, né? Tem uns que tem esse chifrinho aqui mais fino, tem outros que é mais grosso, e tem assim. Eles são um pouquinho diferentes, mas todos são aí... Oi. Ok. Mas todos são aí o mesmo besouro, só que tem um corpinho assim, digamos, um pouquinho diferente. Depende de país para país. Esse aqui também nasceu, tá? Bom, nasceu não, né? Nasceu? O Maretá? O Maretá de Anayuka. Nasceu, não é? Uka. Nasceu, né? Nasceu, né? Nasceu, né? Nasceu, né? Tamago, né? Tá, tá. Tamago, né? Talvez, né? Tem uns anos atrás de 4 anos, 3 anos, né? E a gente, né? Tem uns anos atrás de 1, 3 anos. Hum. Bom, depois que ele teve essa última transformação, né? Que ele se tornou esse besouro adulto. E Malta, né? Deixou? Ele foi agora, gente, em setembro Ele ainda não comeu, tá? Não comeu nada, absolutamente nada Quando ele começar a se alimentar É que vai colocar ele junto com a fêmea que tá aqui Ou melhor, vai ter que passar ele Pela uma vasilha maior, né? E deixar os dois juntinhos aí Aí sim que eles vão Acasalar São adultos, mas são adultos jovens, né? Acabaram de nascer, acabaram de se transformar Esse é o maior besouro que tem do mundo Você caiu, deixa eu ver Tem na faixa aí de 18 centímetros Bom, gente, esse aqui é grandinho, hein? É assim A gente teve que andar bastante Pra comprar exatamente esse A gente já comprou vários Pegamos até um ovinho uma vez Acabou cuidando dele aí uns três anos Depois ele acabou morrendo, né? E foi bem assim difícil E depois compramos mais, adulto E acabou também morrendo E como quem é muito apegado a esses bichinhos Eu falo bichinhos, tá? E o Ken fica numa felicidade só Então fomos até Yogo Rama Pra comprar esses daqui Ele viu no YouTube E a gente foi até Yogo Rama Pra buscar diretamente na loja Foi escolhido a dedo esses dois, né? A fêmea e o macho Como ele tá aqui em cima Assim Meu filho acha melhor aí Tentar dar uma gelatina pra ele Pra ver se ele come Bom, eles comem gelatina, tá, gente? A gelatina é comprada também É a gelatina especialmente Para os besouros Me cê tem quem? Olha lá É pros besouros, tá vendo? A carinha do besouro Então é isso, gente A gelatina é pra eles Especialmente pra eles Será que come? Vamos abrir isso Difícil pra abrir, gente Não é fácil não, né? O cheirinho é bom O cheirinho é gostoso O cheirinho é de pêssego De pera, filael É tudo junto, misturado Né? Porque ele tá falando Que até a gente Tem vontade de comer, né? Coloca assim? Sim Peraí que eu vou mudar a câmera Ah, quero Tá bem Ele colocando Por isso Deveria colocar Mais perto Dele, né? Antes ele não Vê o item Não acordou Não é Sim, né? Tima Canta Ai Aqui tá lá Tá mexendo Tá sentindo o cheiro Será que vai comer? Aqui Quem vai aproveitar E colocar também Pra filha, meu Tá pensando aí Em qual local Que ele vai colocar Gente, eu tô falando Pro meu filho Que ele tem pelo Dá uma olhada aqui Olha os pelinhos dele Bonitinho Ah, cocô Amor Dizendo o que, né? Quanto? Quem tá falando Aqui embaixo da barriga Também é cheio de pelo Olha, ele não quer comer Se quisesse comer Já tava comendo Desde que nasceu Ele não comeu Então todo dia Você tem que colocar Uma gelatina pra ele Pra ver se ele come ou não Se ele não come Você tira fora E é isso, gente Vamos ficar por aqui Com o nosso besouro gigante Vamos cuidar deles agora Cuidar deles agora não Acho que tá bem cuidado, né? Colocar eles lá No lugarzinho dele certinho O Ken já colocou Aqui dentro Três gelatinas Porque essa fêmea Come demais da conta E come mesmo, tá? Porque tá na fase De crescimento Né, Ken? E meu filho ficou super feliz, né? De ter comprado Os besouros pra ele Ficou feliz, gente Ficou feliz, muito feliz Se agora cuidar deles aí Mostrar aí o passo a passo Eu espero que tudo dê certo E é isso Fiquem com Deus Tchau, tchau Ué Tchau, tchau